Na oração Encontro calma Na oração Encontro paz Orar a Deus Faz bem-me ao mal Falar com Deus Me satisfaz Falar com Deus Que privilégio Abrir a alma Ao que me ador Sentir que os céus Estão abertos E ouvir a voz O Salvador Grande é o nosso Deus E as obras Que Ele faz O Seu amor Também Em Seu perdão Encontro Encontro paz Falar com Deus É o que preciso Pois Ele Pois Ele É fonte De poder Só Ele A vida Faz sentido Pois Pois que dá forças Pra viver Grande é o nosso Deus Deus E as obras Que Ele Faz O Seu amor O Seu amor Não tem limites Em Seu perdão Em Seu perdão Encontro paz Grande é o nosso Deus Grande é o nosso Deus Não tenho mitos, em seu perdão encontro paz.